O portal AgroLink está na ilha de Comandatuba, na Bahia, para falar sobre o programa de produtividade integrada da Singenta, que tem três pilares principais, que é relacionamento, serviços e tecnologia. Eu estou agora com o produtor de soja, José de Alencar, que vai me contar um pouco sobre a participação no PIN. Sim, eu estou no PIN há quatro anos e esse ano eu consegui alcançar o máximo da minha produção, tanto é que eu recebi essa viagem, estou aqui na ilha, com 112 sacos por hectare. José, me conta um pouquinho da tua parceria com a Singenta, que já vem a de quatro anos, o que tem te ajudado a atingir essa produtividade? Essa parceria já faz mais de quatro anos, o PIN existe há quatro anos, mas já faz anos que eu uso os produtos da Singenta e a gente foi cada dia melhorando mais, ajustando mais os produtos e aí eu consegui alcançar essa produção de 112 sacos, foi a maior produção que eu consegui alcançar nesses quatro anos, que eu consegui o prêmio do PIN. Ao longo desse tempo de parceria com a Singenta, a tecnologia tem te auxiliado de forma bastante eficaz? Sim, bastante, bastante eficaz, muito eficaz. O que significa para ti participar do evento assim aqui na Bahia com a Singenta? Muito bom, né? A gente, depois de um trabalho, a gente ser gratificado com um presente desses, quem que não gostaria, né? Maravilhoso. Eu conversei com José de Alencar, que ele é produtor de soja do Rio Grande do Sul. Aline Merladete para o Portal AgroLink.